Nossa equipe de reportagem registrou imagens aéreas de mais uma atividade com queimadas urbanas na Velha Marabá Essa região de mata seca fica no início do bairro Santa Rosa, próximo à área militar O comandante do quartel dos bombeiros no município faz um alerta para a população em relação aos perigos das queimadas urbanas Virou o tempo, como a gente diz, já estamos aí no verão amazônico E aqui na região, como é típico, a vegetação seca muito rápido Então, já temos ocorrências atendidas dessa natureza E a gente deixa aqui a orientação, que as pessoas evitem ao máximo esse tipo de prática Por conta do dano ambiental que fica Por mais que o corpo de bombeiros atenda a ocorrência, como nós temos feito sempre O dano ambiental fica Já se poluiu o ambiente, as pessoas já inalaram fumaça Então, já pode haver aí o aparecimento de algum problema respiratório Ou outro problema de saúde comum a esse tipo de evento O comandante fala que queimar lixo no quintal de casa já leva a grandes riscos É muito importante que, havendo a extrema necessidade de se queimar esse entulho Primeiro que se busque a SEMA, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Para averiguar se você não vai incorrer em um crime ambiental O primeiro passo é esse E o segundo passo é que, estando autorizado E não havendo outra forma de se livrar daquele lixo, daquele entulho Que se tenha cuidado porque ele não se propaga, não atinge a terrenos de vizinhos Ou até mesmo residências Fumar e jogar baganas de cigarro na vegetação também pode provocar incêndios de grandes proporções Conforme o tempo vai passando, o verão vai se tornando mais rigoroso A vegetação fica mais seca e mais suscetível a quem? Uma pequena fonte de calor, como uma bagana de cigarro, é suficiente para incluir um incêndio Outro fator de risco, exatamente nesse período de junho O alerta dos bombeiros é a maneira de acionar os fogos de artifício Muita gente não sabe ainda manipular E existe o perigo principalmente no aglomerado de pessoas em quadras juninas E também no período da Copa do Mundo A orientação é que você tenha muito cuidado ao manusear os fogos de artifício Atentar bastante as instruções que estão nas caixas, nas embalagens desse fogo de artifício Evitar soltar esses tipos de fogos nos aglomerados Copa do Mundo, pessoas empolgadas para assistir os jogos das seleções mundiais Então ter muito cuidado na hora de manusear principalmente os rojões Atentar para que, como se diz comumente, o tiro não saia pela culatra Às vezes a pessoa na empolgação não percebe que o rojão está invertido E ao invés dele ir para cima, ele vem para baixo e causa um acidente grave E aí Obrigado.